Tenho visto muitas análises em relação à eleição dos Estados Unidos e ao Trump. Não tenho visto normalmente uma análise que seria interessante, que era perceber qual foi a lógica de votação. Ou seja, independentemente do modelo que existe nos Estados Unidos, que é diferente nomeadamente do nosso, ele ganha as eleições. E aparentemente sem batota, entre aspas, em termos dos resultados eleitorais. Pode ter havido manipulação de votos, mas não houve manipulação da escrutínio dos votos. Ainda não vi uma análise para perceber porque é que isto foi possível. Ou seja, o traçar do perfil do eleitor, quem é que votou. E há um velho ditado, que aliás de certa forma está a ser utilizado agora pelo novo líder do PSD, que os governos não se conquistam. Os que estão no poder é que o perdem, não é? Ora bem, as questões têm sempre sido vistas em termos daquilo que é a personalidade do Trump, como é que ele ganhou as eleições, como é que utilizou informação, como é que passou por questões fora dos mídias habituais e a lógica política habitual. Mas, por exemplo, há outra questão que tem que ser vista como o reverso da medalha. Ou seja, uma parte do eleitorado americano testava Hillary Clinton. Ou seja, se fosse, por exemplo, o marido de Alice cá ganhava, mesmo com esta manipulação toda, ou a possibilidade de manipulação que está em cima da mesa. Portanto, as questões são sempre vistas em termos, normalmente, do positivo, nunca são vistas em termos do contraditório. Ou seja, as eleições não se ganham só pela qualidade dos candidatos, também se ganham por aquilo que é o reverso da medalha, que é o outro lado, o que é que o outro lado representa ou o que é que o outro lado faz. Portanto, provavelmente outro candidato democrata poderia ter ganho, mesmo com esta manipulação toda, ou mesmo com todos os elementos que foram utilizados. Agora, isto também revela outra coisa, que é os limites da capacidade humana em termos de decisão. Ou seja, nós vivemos num mito que as nossas decisões e a nossa lógica de decisão é fundamentalmente racionalista. Ora, ela é muito pouco racionalista. E esse mito foi, de certa forma, criado pela economia moderna, quando foi buscar modelos, nomeadamente vindos da física, e acreditou que aqueles modelos podiam ser facilmente aplicados. Depois, a certa altura, esqueceu-se que a própria física já estava noutros modelos diferentes e menos racionalistas e continua, fundamentalmente, a usar a mesma lógica. Mas, quando vamos ver a perspectiva e a lógica de comportamento humano, percebemos também que o que está por trás deste tipo de situação atual não é só a utilização da inteligência artificial, é os próprios limites da capacidade humana e da lógica de decisão humana. E isso, normalmente, é pouco visto. Ou seja, somos ainda muito animais e menos evoluídos do que, habitualmente, tendemos a pensar que somos. E, portanto, a visão e um dos problemas atuais não é só a mudança de paradigma que está a ver, é que o homem continua a ver-se como o centro do Universo, mesmo quando já não é e sabe que não é. E, portanto, raciociona fundamentalmente assim e acha-se imune, frequentemente, a uma série de coisas a que não é nada imune. Pronto. E, se calhar, aqui faz falta uma outra questão, que é introduzir uma componente não só humana, mas, fundamentalmente, de psicologia humana e de formas de comportamento humano. E a vantagem, em alguns casos, de alguns novos métodos da inteligência artificial é que eles também conseguem integrar alguns desses aspectos. E aí Obrigado.